Tchau. Empolgado, meu irmão, tomando todas, olhava pro Neymar, o Neymar, ah, porra, o Neymar, fazendo assim pra você, tu é doido, e eu ia lá empolgado, ó. Vai pegar, né, o Neymar tá lá te olhando, fala, porra, vamos lá já. Mas era o que que tu tava comprando? Era um lance com a, com o jantar? Galícia Manoela, é, velho. É, era um jantar com a Galícia Manoela, aí o Tom já tinha dito pra mim, olha, eu já fiz o meu aí, só que o doutor, parece que não sei se foi sete, foi doze mil, uma coisa assim, bem pouquinho, doutor foi bem pouquinho, aí ele conseguiu logo, logo, logo ele deu, ele deu o lance dele, Ninguém mais deu, ele pegou, acho que uns sete contos, se eu não me engano, aí, aí eu digo, olha, que legal, sete dá pra pagar, né, eu digo, então, é até sete, ele disse, não, pode ser até que seja menos, né, escolha o que que tu gosta, eu digo, rapaz, não gosto de nada, eu vendo lá, não tem nada que eu gosto, não. Aí veio lá, o homem disse, um dia com a Larissa Manoela, aí as minhas filhas, Lala e Lulu, a Lala ia fazer aniversário, na semana seguinte, a Lala foi e disse, eu comigo, porra, eu vou dar de presente pra minha filha, que tá mexendo a doida pra lá, essas novelinhas, a DSPT, a mina assistia direto, e aí eu disse, vou dar pra bichinha, meu irmão, vi logo a imagem da minha filha, ora, quando começou, eu fui o primeiro logo a gritar, né, eu fui o primeiro e o último, foi o que se lascou, né, primeiro eu disse logo, eu disse, dou mil, eu disse, eu gritei logo, mil, dei logo mil, logo pra arrombar mesmo, eu digo, vou botar logo mil, né, quando eu botei mil, o cabo disse, dois mil, boto lá, aí começou, eu só dava de um em um, eu digo, três, cinco mil, eu digo, seis, eu tava dizendo só de um em um, eu tava de um em um, eu tava de um em um, eu olhava pro lado e eu disse, faz teu nome, a onda é agora, o momento é agora, faz teu nome, impressiona o homem, e o Neymar, eu já tinha pedido um favor a ele pra participar do filme Os Passas, então já tava devendo ao homem, e ele fez de graça, não acabou nada, foi nesse dia que a gente gravou com ele, pra participação do filme Os Passas, Passas 1, e eu digo, rapaz, aí eu olhava, o Neymar olhava pro lado e, porra, é isso aí, porra, e o Tom disse, faz teu nome, o homem tá gostando, aí o cara lá disse, seis, eu digo, sete, aí o cabo dizia, dez, eu digo, onze, eu sempre um atrás do que o cabo dizia, e o cara aumentando pra caralho, ah, aí começaram outros pra lá, aí, acaba, quatorze, eu digo, quinze, já mudou o Tom, aí eu digo, Tom, mas já mudou, já tá o dobro do que tu deu, ele disse, não se preocupa, faz teu nome, cara, ó o Neymar, porra, faz teu nome, eu digo, é mesmo, olhava o Neymar, aí o Luciano Ru, calma, apresentando, ali é um covarde, ali até hoje eu sinto essa facada, eu nunca encontrei mais ele, mas eu digo que eu encontrei ele, eu vou dizer, Luciano, você foi um covarde, Luciano Ru, que foi, disse, essa briga é minha, ele disse, ó, não quero que ninguém dê mais lance, não, agora eu e você, ó, ele disse, ai, quando ele disse, ai, você, eu disse, ai, é, que a gente no Ceará é assim, quando o cabo diz que vai enfrentar, tem que enfrentar, meu amigo, eu digo, ai, é, mas tu entrou numa briga de grana com o Luciano Ru, não é, cara, mas na minha cabeça, eu tinha que ganhar a competição, eu não queria saber o que era, que a gente não gosta de perder, a gente não abre pra ninguém no Ceará, não, aí eu olhei assim, o Tom disse, faz teu nome, aproveita, vai agora, o ombro tá gostando, né, o Luciano Ru disse, vem pro palco aqui agora, é tu, né, tio Lipa, vem, aí me chamou pro palco, aí quando eu subo, a galera, ai, meu irmão, eu vi o estádio MMA ali, o pessoal tudo, ai, torcendo por mim, e nesse estágio quem tava? Neymar? Na frente, te olhando, nos meus pais, eu aqui no camarote, quando eu, eu olhei pra baixo, tava ele aqui, ele batendo na mesa aqui, é, 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 tiro, tiro, meu irmão me sentiu, disse, caralho, é meu momento, ele olhava pro tom de longe, eu só via a boca mexendo, mas teu nome, meu irmão, eu não escutava mais outra coisa, aí o Luciano Ruque disse, 16 mil pros meus filhos, minhas filhas também gostavam de São Noel, 16 mil, eu digo 17, ele disse, 20, eu digo, 21, eu não deixava nem terminar de falar, eu sou invocado, eu fui pra cima, é doido, mas, aí ele, 25, eu digo, 26, meu patrão, e o Neymar, endoidando lá embaixo, olhava pro Tom, Tom, faz teu nome, todo mundo querendo que tu seja, e tu tava bebaço mesmo? Ele é muito doido, e eu disse, não perco não, ele disse, 27, eu digo, 28, ele disse, a última, 30, eu digo, 31, porra, 31, aí ele, 35, eu digo, 36, ele disse, é seu, eu digo, é meu, é meu, né, negado, é, e eu, não tem mais não, vamos brincar mais, não, 36, é seu, eu digo, eu digo, tem mais um, não, é seu, você ganhou, eu ganhei, 36 mil reais, meu irmão, na minha cabeça, aonde é que eu ia tirar esse dinheiro, aonde é que eu ia tirar esse dinheiro, olhei pro Tom, Tom fez teu nome, meu irmão, começou, e tem que pagar na hora, tem que pagar no ar, até na hora, o Camulé vem com a maquininha aqui pra você poder fazer o pagamento, caralho, eu nem sei se o meu cartão passa tanto assim, aí eu desci, peraí, aí eu desci, ó, meu irmão, fui lá embaixo lá e tal, e eu digo, é, porra, tô contigo, e por dentro todo me ferido, todo lascado por dentro, toído, lá vai a faculdade das meninas, tanto circo, showzinho circo, tanta pizzaria, churrascaria, bar pra poder fazer 36, conta o meu amigo! ai Jesus, ai eu digo cara, e agora? E eu não tomo conta do meu dinheiro, quem tomou conta do meu dinheiro é minha mulher, eu ando com o cartão limitado, é mil conto que eu posso gastar nesse dia, se eu tiver que gastar mal, eu tenho que ligar pra ela, pedir a senha ela libera lá pra poder porque ela sabe que eu sou gastador, se deixar na minha mão, eu papoco tá aí a prova rapaz, ai eu ligar pra mulher, a mulher com a matrinha pois não senhor, 36 mil senhor aqui, eu digo peraí senhor, não é assim não não é assim o que? todo mundo é assim senhor, todo mundo paga aqui o Tom é, mas paga aí e eu devagarzinho, só uma manheira ali rapidinho preciso recuperar ver qual é o cartão que eu vou pagar, ver qual é o cartão entrei no meio desesperado, fui ligar pra mulher digo amor, isso é lanço, um dia duas horas da manhã, mulher dormindo na lua amor, que é, o que foi? já abusada, porque a cama de acordar, se acorda a mulher, que é, o que foi? aconteceu alguma coisa? Eu digo, peraí amor calma, tranquilo já tá bebo, né? tu é doido, já bebo tá, rapaz, tá ligando na hora dessa, não besteira eu digo, então bebo não, rapaz peraí, escute aí minha filha, tô muito emocionada emocionada de quem? eu disse, aniversário da nossa filha ah, boa estratégia aniversário quarta-feira que vem tá bebo, tá bebo tu tá bebo eu digo amor, é porque eu tô sensível e a nossa filha é tudo a gente dá quem é que não faz tudo pelos filhos? eu faço, você faz não faz? eu faço, mas o que é? onde é que tu quer chegar? eu digo, calma amor amor, a gente tem que dar um presente pra ela, maravilhoso amor amor, tava aqui agora no leilão encontrei a Larissa Manoela e eu vi que ela é fã da Larissa Manoela é, ela gosta mesmo das novelas a menina gosta e aí, o que é que tem? qual é o problema? eu digo, não, e aí amor aquele negócio dando um leilão aqui dando um negócio aqui aí eu comprei um dia com a Larissa Manoela vai ser na quarta-feira o dia do aniversário da bichinha a gente traz ela pra cá pra São Paulo, meu filho você vem pra cá com ela e aí a gente dá esse dia pra ela sim, seria sensacional a gente tá menina doido pela Larissa Manoela meu filho, você é maravilhoso pois não é amor? e quanto foi? eu disse, amor eu preciso só daquela senha do Black ela acerta que aí eu te mando depois ele pra tu ver não, quanto é que foi? não, porque a mulher tá com a maquininha aqui fora e é só pra liberar mesmo só pra... eu quero saber quanto é que foi, porra eu disse 36 mil elas, como é que é? eu disse, 100 mil ela disse, mil? 36 mil a língua dobra na hora não vem não, meu irmão na hora você fica opa, você fica passando você fica em loumoço você fica em loumoço eu digo, 36 mil ela disse 36 mil reais eu digo e tem que pagar agora tu tá ficando doido tu tá comendo bosta o que é que tinha nessa cachaça meu irmão aí começou meu irmão tu tá é o avô da porra de senha de cartão e papapá e papapá e desligou eu liguei pra ele disse, amor a mulher tá aqui mande ela embora vá-se embora daí fuja 36 mil tu sabe o que é 36 mil pra gente ganhar pra dar pra tu passar pra minha filha passar o dia com Larissa tu tá com brincadeira com a minha cara com 36 mil ela vê o Mickey a Minnie o Pateta o Pluto a Peppa pra que diabo eu quero gastar 36 mil só com a Larissa Emanuela um dia o puta jantar é verdade ela deu certo com certeza eu disse agora fugir daquela mulher da maquininha todo mundo te olhando Neymar todo mundo aí voltei teu nome feito tu ia ter que desfazer teu nome eu sentei do lado do Tom eu disse Tom me ajuda a fazer meu nome já que tu empolgou tanto faz meu nome aí agora me ajuda aí o Tom disse amigo meu cartão já infelizmente não já estourou não tem como fazer umas promissórias não a mulher as promissórias promissórias porque eu não consigo pagar de uma vez na lapada só eu fiz um negócio acima do que eu podia eu pago eu pago mas eu tenho que umas promissórias aí mandava chamar os caras isso eu quero pagar em 10 vezes você tá louco mas te chamaram todo mundo e foi nessa brincadeira ele ainda fez em 6 vezes 6 promissórias eu tinha que dar tu conseguiu 6 promissórias a maior briga do mundo veio diretor ouvi o Domar Batista veio e disse cara eu não posso isso meu amigo eu não tenho condições eu vou fazer o que meu amigo minha mulher não liberou minha mulher tá sem falar comigo tô com tempo de perder meu casamento desligou da fã na minha cara vocês me usaram vocês me usaram da cachaça vocês tacaram algo em mim e fizeram fazer eu tô inconsciente eu posso processar vocês eu tô inconsciente vocês me bebedaram e eu tô eu tô eu tô a base de álcool o desespero vai tudo eu comecei a jogar tudo eu disse eu não sei nem onde é que eu tô direito meu amigo vocês me bebedaram né aí agora me coisaram não é assim não eu preciso de um tempo pra pagar eu preciso de um tempo pra correr peraí eu tô sem tempo e aí cara o cara fez nas promissórias e aí foi em seis vezes aí eu cada mês acho que a minha mulher pagava uma lapada de oito mil nove mil conto meu amigo chega doia no peito aí pra completar eu marquei com a Larissa Mandela na quarta quando a porque tem no contato dizendo que é quando o artista tiver disponibilidade do artista não pode também ter que ser um acordo aí eu falei com a mãe da Larissa tudo bem tá certo tá beleza quando foi na quarta ela tinha um compromisso não pôde eu digo não minha filha fica aqui então a sexta pode ser sexta pode ser sexta porque aí sexta ela fica o resto da semana até domingo e aí tem problema não sexta dá certo aí quando foi na sexta a gente ligou a mãe da menina disse a Larissa foi pra Orlando eu digo e ela volta e ela volta quando ah daqui um mês né férias Orlando eu digo ela foi ver o Mickey né isso é aí minha filha não vai ver ninguém não né nem a Larissa nem ninguém né outra confusão com a minha mulher em casa até mãozada eu levei até porrada eu levei e aí